Mil inscritos no canal! Pra você pode parecer pouco, mas eu vou dizer o porquê é tão especial pra mim. Há bons anos eu resolvi registrar vídeos com amigos. Não chamávamos de canal no YouTube, pra falar a verdade, eu nem lembro se o fazíamos pra postar lá. Algum tempo depois, aí sim veio o primeiro canal. Mas calma, não foi tanto tempo assim depois. Digamos que eu tinha uns 12 anos, algo do tipo? Não sei. Mas nasce o Se Deus Querer, com outra amiga. Mônica Bergamo tinha escrito em sua coluna que a cantora Marina de la Riva tinha conquistado agora ao público gay, que já fazia paródias e covers de suas músicas no YouTube. Pois é. Só que nesse vídeo de brincadeira com a minha amiga, o tal público fã gay que ela se referia, era eu. Pra cima de mim, logo eu. Not today, Satan. Not today. Foi escroto, né, eu ter me importado com isso, porque é algo que realmente hoje, tá, na época foi meio complicado, mas hoje não faz sentido nenhum pra mim. Pega a sua coluna e... Fim do canal. E eu fiquei um tempo sem registrar momentos. Bom, pelo menos em vídeos, mas não em fotos. Depois de muito tempo eu entrei no perfil Padua, que foi quando eu voltei a fazer esses vídeos. E foi um lugar onde tive muitos conflitos, que é aqui do lado de casa. Eu voltei a fazer esse tipo de vídeo e voltei a gerar conteúdo pro canal. Boa noite. Esses vídeos eram postados no Facebook e faziam parte de uma série de outros vídeos chamados catitos. Beijos catitos. Pois é, minha história com os vídeos para as redes sociais vem de longe e não nasceu pós-febre de youtubers. Por que que eu vi tantas pessoas fazendo algo que eu sempre amei fazer e me calei? Porque eu sempre detestei seguir a multidão. Ser mais um. E foi aí que eu percebi que se eu voltasse a fazer vídeo, eu não seria mais um. Eu simplesmente voltaria a fazer aquilo que eu gosto de fazer. Pra mim. Por mim. E é aí que a maioria erra, quando começa a se preocupar com a verdade alheia. Quando gerar conteúdo torna-se uma necessidade de agradar alguém que não a você mesmo. E quando eu percebi isso, já tinha desistido de uns 5 canais no YouTube. E aí em janeiro desse ano eu resolvi fazer uma meta. De mil inscritos no canal até março. Surpreendentemente, na época eu estava com 600 inscritos. E hoje, dia 31 de janeiro, abençoado logo mais por uma super lua de sangue, eu bati essa meta. Que massa. Um canal que antes chegou a ter 32 inscritos durante um ano inteiro. Tá aí o porquê de eu achar mil inscritos algo tão grandioso. Porque se pararmos pra pensar, são centenas de pessoas que me seguem, escutam o que eu tenho a dizer. Que eu ajudo, às vezes, sem fazer a menor ideia. E que eu sequer sei os seus rostos. Eu tô conectado com pessoas que desejam tirar algum tempo pra me escutar. Tudo isso porque eu resolvi ter algo a dizer. A compartilhar. E acima de tudo, foco e compromisso com cada uma dessas pessoas. E com essa meta vieram alguns compromissos. Como, por exemplo, postar três vídeos semanais em horários pré-estabelecidos. E eu precisava fazer isso acontecer. E eu sabia que se eu falhasse uma vez, acabou. Eu ia falhar outras vezes também. Então teve dia que eu tinha que viajar e eu resolvi fazer o quê? Fiz um vlog durante o dia inteiro. Cheguei em casa, editei, postei, dormi uma hora só. Viajei e comecei a vlogar pra postar vídeo certinho no canal. Na data certa e na hora certa. Mas esse esforço vale a pena. Hoje eu posso dizer que, mesmo estando cansado, sem ideias. Eu me desafio e me provo todos os dias que eu posso, se quiser, e acreditar verdadeiramente em mim. E é por isso que hoje eu tô aqui. Gravando e dedicando esse vídeo a cada um dos meus mil inscritos no canal. Obrigado. Muito obrigado por fazer parte desses mil inscritos. E vocês não sabem o quão significativo é. Então eu só tenho a agradecer a vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.